Samba e história aqui na Boa Vontade TV e também na super rede Boa Vontade de Rádio. Tem endereço para shows, e-mails, site, o que quiser. Tenho site, eu sou péssima para guardar números, então já vou no site, que todo é fácil. O site você tem. O site é www.newscarvalho.com.br, e ali você encontra tudo, encontra os contatos, as fotos. Mas vale para o Sururu na Roda também? Não, é produção diferente, mas pode mandar recado que a gente repassa. Mas o site do Sururu é www.sururunarroda.com.br. São duas produções diferentes. Eu sei. Tem uma parceria boa de Nilson Carvalho com o Sururu na Roda. Exatamente. Sururu na Roda foi um grupo criado por ela e mais alguns jovens lá na Unirio, lá na Urca, né? Isso, lá na Urca. Batendo papo, então vamos criar um grupo musical. E aí criou-se o Sururu na Roda, que é um dos melhores grupos musicais do Brasil. Aliás, nós ganhamos esse ano o Prêmio de Melhor Grupo de Samba no Prêmio da Música. Eu ia falar isso agora. Me antecipei. O melhor, olha, olha, mas isso é bom repetir, é bom repetir, vai. É um orgulho falar, porque é... É bom repetir, diz aí. Vocês ganharam... Ganhamos o Prêmio de Melhor Grupo de Samba no Prêmio da Música. Isso vem brindar todo o nosso esforço, o trabalho desse tempo todo que a gente fez, né? Olha só. Sururu na Roda no Japão. Eu tinha falado de Sururu na Roda que ganhou o prêmio agora, não é verdade? Sururu na Roda no Japão. A Nilce é uma das líderes do Sururu na Roda no Japão. São 20 e poucos shows, 40 dias a temporada, é isso? É, 45 dias. Tem um detalhe que eu soube, que todos os ingressos para todos os shows já estão esgotados no Japão. É, é o que o povo está falando. Em Tóquio não existe mais nada e os outros lugares estão prestes a acabar. Não é bom isso? Não é bom o artista ficar sabendo disso aí? É, é muito legal. A gente não sabia que ia ter essa, enfim, essa repercussão lá, né? Da nossa chegada e estamos muito felizes. Que bom. Bom, falar em Japão. Nós fizemos uma canção especialmente para essa ocasião em homenagem aos nossos anfitriões lá. A gente fez uma música... Está gravado? Está gravado. A gente fez um clipe. É um clipe? E já está bombando lá. É? É. Até no Japão o nome da música. Então vamos celebrar aqui também? Vamos lá. Vamos lá então. Até no Japão, Sururu na Roda. Na levada do Tantã Mete a mão no pandeiro Com o corpo da cuica O samba já vai começar Pega o cavaquinho Chama o violão Vou pegar a ponte aérea Do Brasil para o Japão Na levada do Tantã Mete a mão no pandeiro Com o corpo da cuica O samba já vai começar Pega o cavaquinho Chama o violão Vou pegar a ponte aérea Do Brasil para o Japão Não chore, linda morena Te levo no meu coração O samba que eu canto Por todos os cantos Eu vou cantar lá no Japão Te juro quando eu voltar De mim você não vai ter queixa Eu serei teu samurai E você é a minha queixa Na levada do Tantã Mete a mão no pandeiro Com o ronco da cuica O samba já vai começar Pega o cavaquinho Chama o violão Vou pegar a ponte aérea Do Brasil para o Japão O samba não tem fronteiras No mundo inteiro é sempre cantado Samba, enredo, samba, canção Samba, timbra, que samba versado Ele é minha bandeira É minha fé, minha religião Sururu está formado Pra cantar lá no Japão Pra cantar samba no Japão Oh, 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 pra cantar samba no Japão Matendo na palma da mão, pra cantar samba no Japão Oh, 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 pra cantar samba no Japão Provei um bolinho de arroz, sashimiaki sobre salmão Pra cantar samba no Japão, pra cantar samba no Japão Tempura, saqueia e sushi, só faltou meu arroz com feijão Pra cantar samba no Japão, pra cantar samba no Japão Até o imperador vai dançar miudinho e cantar o refrão Pra cantar samba no Japão, pra cantar samba no Japão Pra cantar samba no Japão, pra cantar samba no Japão O samba não tem preconceito, vem junto com a gente cantando o refrão Se você não consegue cantar nem samba, bate na palma da mão O samba vem lá do terreiro, roda o mundo inteiro causando emoção O meu papel de sambista é cantar pelo mundo e até no Japão O sambista é um mensageiro, representante de uma nação É a voz do povo brasileiro, ao som do cavaco, pandeiro e violão Pra cantar samba no Japão Pra cantar samba no Japão Batendo na palma da mão, pra cantar samba no Japão Amigos que acompanham samba e história através da Super Rede Boa Vontade Rádio Através da Boa Vontade TV, enfim Eles gostam do programa, assistem, escrevem, telefonam Mandam e-mail e é bom isso Muito obrigado Muito obrigado ao Denora dos Santos Aqui do Rio de Janeiro, ela é produtora lá da Rádio Globo Do show do Antônio Carpo Muito obrigado ao Denora pelo carinho Américo Cardoso Filho, aqui do Rio de Janeiro A Célia Regina Oliveira de Miranda, também do Rio de Janeiro Pessoal hoje do Rio de Janeiro Maria José Siqueira de Oliveira, também do Rio de Janeiro Muito obrigado a vocês Continuem ouvindo a Super Rede Boa Vontade Rádio E assistindo samba e história aqui na Boa Vontade TV E há pouco, nós assistimos o Sururu na Roda Numa celebração, naturalmente Ao país que recebe com carinho esse grupo É verdade, no Japão Retrato da Bahia tem uma historinha? Retrato da Bahia é uma canção que eu aprendi para cantar em Salvador Fui convidada para o bloco do Clube do Samba E eu soube que o Riachão ia participar desse evento também Ia estar no carro Aí eu procurei uma música dele para cantar Mas não queria cantar aquelas músicas mega e ultra conhecidas Aí eu achei essa música que eu achei muito legal E aprendi para cantar com ele E depois daquele dia eu falei assim Nossa, tem que entrar no próximo disco E aí enfim, gravei Vamos gravar? Vamos lá Um, dois, um, dois, um, três Que chega na praça Cairo Olha pra cima o que que vê Meu elevador Lacerda Que vive a subir e a descer É o retrato fiel da Bahia Ver o elevador Lacerda Ver o elevador Lacerda Que vive a subir e a descer É o retrato fiel da Bahia Baiana vendendo Alegria, coisinha gostosa de entender A cara já é... É o retrato fiel da Bahia Baiana vendendo Alegria, coisinha gostosa de entender Lá na banca, coisinha gostosa de entender Lá na banca do mercado Muito fruto e bom bocado Tudo bom pra se comer É o retrato fiel da Bahia Baiana vendendo Alegria, coisinha gostosa de entender A cara já é... É o retrato fiel da Bahia Baiana vendendo Alegria, coisinha gostosa de entender Quem chega na praça Quem chega na praça, Caíru Olha pra cima, quer que ver Ver o elevador Lacerda Que vive a subir e a descer É o retrato fiel da Bahia Baiana vendendo Alegria, coisinha gostosa de entender A cara já é... É o retrato fiel da Bahia Baiana vendendo Alegria, coisinha gostosa de entender Hudson Santos, grande violão de sete cordas News de Carvalho, grande news Em nome da LBV eu agradeço a sua participação Aqui no programa Samba e História Muito obrigado, Nilson Eu que agradeço a esse espaço maravilhoso Aqui da LBV e ao seu carinho Obrigado a você Obrigado a você também, Hudson Um grande abraço E até a próxima, hein? Se Deus quiser Ok? Samba e História volta na próxima semana aqui Pela Boa Vontade TV E também pela Super Rede Boa Vontade e Rádio Até lá se Deus quiser Carolina Pela Boa Vontade Obrigado por assistir.